Oi, tudo bem? Oi, Anderson, tirando atenção na Pro, Anderson querendo bater a resenha para se atualizar, tá vendo? A professora também perde atenção, começando. Vamos lá. Mais um dia de aula com a Pro Maria. Quem está animado aí? Anderson da Animada. Mostra a animação, Anderson. Uhul! Todo mundo animado. Que a Pro Maria está super animada. Só a animação, ó. Vamos lá? Qual a nossa aula de hoje? Nossa aula de número 24. Gente, parece que foi ontem, né? Que a gente começou com essas aulas. E aí, vocês estão gostando? Porque eu estou tão amando essa vida de youtuber dela. Ela está fundamentada. Amando. Não quer outra vida, mas, tá? Aula hoje de ciências humanas. E o que vamos falar nessa aula de hoje de ciências humanas, né? Vamos falar sobre as crianças indígenas, né? Porque, obviamente, ninguém nasce grande, né? A prova não é ser grandinha, mas não ser grandinha. Mas vamos falar sobre as crianças indígenas. Como será que há a vida dessas crianças, né? Nas tribos. O que será que difere da vida delas para a vida de vocês? Já podemos começar a pensar sobre isso. Será que a minha vida é igual a de uma criança indígena? O que é igual? O que é diferente? Então, vamos pensar sobre isso e vamos para a nossa aula. Vamos para o nosso slide. Vamos lá. Bom. A prova vai abrir aqui para vocês. Começou já do slide errado. Falha, né? Porque até agora tem falha nossa. Aqui nós também temos falha nossa. Então, vamos lá. Apareceu o slide. Nossas raízes. Os povos indígenas, né? Já é de conhecimento de vocês. Mais uma aula, né? Sobre os povos indígenas. Todo mundo já está quase... É peste aí nesse assunto. Bom, a Pau já falou que é a área de conhecimento pelas ciências humanas. Hoje, dia 28, né? Do mês 4. Um mês quase que acabando aí. Quase que dia 30. Bom. Para o Marinho, você já me conhece. Anderson está aqui embaixo. Fala do terceiro ano. Né? Todo mundo feliz e animada. Para o Marinho está super animada. Hoje eu acordei, ó. Tomei um café e estou cheia de energia. Vamos lá, então? Bom. É... Nosso próximo slide. Bom. É bastante comum entre os povos indígenas uma divisão das tarefas entre homem e mulher. Olha só. A Pau inclusive já falou sobre isso aqui. É comum a divisão. No entanto, não quer dizer que as atividades elas sejam exclusivas e que sejam proibidas. Não. É comum. Porém, as atividades elas podem ser assim mescladas. Isso significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Será? Ou será que não existem mulheres aí que inclusive rondem as barreiras e fazem as atividades dos homens? Existem sim, tá gente? Inclusive nas aldeias indígenas. Vamos lá. Bom. Mesmo que esta divisão não seja igual, né? Em todos os povos, as tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças, ou seja, alguma atividade na roça, são geralmente... Quando a Pau usa a palavra geralmente, ela não quer dizer o seguinte, olha. É comum que isso seja feito por mulheres, mas não quer dizer que só e somente só as mulheres viram fazer, certo? Então, geralmente, responsabilidade das mulheres. Já os homens são responsáveis pela derrubada do quê? Do mato para a criação da roça, pelas atividades de caça, de guerra, entre outros. Da mesma forma acontece o quê? Na nossa casa. É comum que as mulheres, elas sejam o quê? Responsáveis pela alimentação, pela limpeza da casa. Comum, o que não quer dizer que é uma lei que só e somente só a mulher pode fazer isso. Porque, inclusive, os homens, né? Que fica aqui a dica para vocês, eles devem ajudar, é de obrigação, ajudar nas tarefas diárias, afinal de contas. Se todo mundo mora na mesma casa, aluno está no mesmo território, então tem que ser o quê? Ó, igualzinho, todo mundo trabalhando igual. Certo? Não tem isso. Ah, eu não vou fazer porque não é atividade. Não, tem que ajudar o responsável, tem que ajudar a mamãe, a Dinda, a vovó, o vovô, tem que ajudar, tá? É de responsabilidade de todo mundo. Eu acho que isso, na verdade, se atenderia muito para qualquer sociedade. Bom, juntos, olha só o que eu acabo de falar aqui, juntos, homens e mulheres são responsáveis pela produção dos alimentos, das redes, dos bancos, das casas, das canôs, das ferramentas utilizadas no dia a dia, como vasos de cerâmica, seixas, flechas, arcos. Olha só, a ideia de cooperação, a ideia de você ajudar o outro. Então, não existe isso, não é de responsabilidade única, eu faço sozinho, tá? Existe o quê? A cooperação. Todos juntos devem realizar as atividades para o bem comum de quem? De toda a aldeia, certo? Lembra que a Pró falou na aula passada sobre isso? Travou. Travou, Pró. É, eu vou te matar. Me anda, a gente vai te ressuscitar para poder te matar também. Então, isso aqui vai faltar um segundo. Mas foi só esse slide. Parou quando? Nesse slide aí, no início desse slide. Juntos, homens e mulheres? Isso. Então, vamos lá. Vai aparecer aí a minha turma. Milena, que mordida, que é brincadeira. É brincadeira, tinha, tinha. Você vai falar. Que brincadeirinha. Como a Maria do Mundo. Pronto. Eu não quero ser presa, não, viu? Eu não quero ser presa, não. Os meninos, eu vou pegar a sua fina, não. Pronto. Aí, se alguém morda, vai dizer que foi o Anderson. Aí, vai sair na corda cidade, né? Professores, professores da região municipal ali, pela edição dana, a pós-porte de salar. Aliás, o que eu não quero ser? A gente vai usar a tecnologia da prefeitura. Aí, vai sair em relação a um preto, já vai. Pronto. Então, a Sara conta de 1 a 5 e inicia, tá bom? Tá aqui, de juntos? Tá bom, pronto. Bora lá, vou contar. É só você sair aí, gente com ele. 3, 2, 1, gravante. Então, vamos lá. Olha só. Juntos. Olha o que a Troca falou. Juntos. O que quer dizer que não é obrigação de uma pessoa só. Não é obrigação apenas dos homens. Não é obrigação apenas das mulheres. É obrigação de todos. Porque eles vivem em quê? Em uma comunidade, em um povoado. Olha só. Juntos, homens e mulheres. Olha o que a Troca acabou de falar com vocês. Pra não existir o quê? Ah, isso é só de responsabilidade de fulano. E só quem faz é homem. E só quem faz é mulher. Não. É de responsabilidade de todos. Isso vale pra vocês também aí, tá? Lembrar de ajudar em casa, do que for possível, tá? Dentro do quê? Das limitações de vocês. Juntos, homens e mulheres, eles são responsáveis pela produção dos alimentos. Das redes, dos bancos, das casas, das camboas, das ferramentas utilizadas no dia a dia. Como vasos de cerâmica, ceixos, flechas, artes. Então, percebam. Existe o quê? Uma união pra que essas coisas, elas sejam feitas. Certo? Então, olha. Fulano vai fazer isso. Então, Anderson, vamos botar Anderson de Exílio, porque ele gosta. Anderson, né? Anderson, ele vai ser responsável por quê? Olha, fazer as redes. Mas a Pró-Marinha vai ser responsável pelos bancos. Olha, Joana vai ser responsável por quê? Pelos textos. A Aninha será responsável pela farança. Mas, no final, todos nós iremos o quê? Usufruir dessas coisas. Eu do que Anderson, produtos, porque vivimos o quê? Em comunidade. Lembra que a Pró-Marinha falou isso aqui várias vezes? Olha que interessante, né? Vamos que vamos. Bom, as crianças... Eu lembro que a Pró-Marinha falou aqui dessa aula, e aí? Será que existe uma diferença entre a vida que vocês estão errando para a vida de uma criança indígena? Então, vamos lá. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia, né? E é bem comum ver uma menina ajudando sua mãe, ou um menino acompanhando seu pai e seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. Isso lembra alguma coisa a vocês? As brincadeiras de vocês? Quais as brincadeiras que vocês fazem aí em casa? Que se assemelham bem, né? As coisas que a mamãe, que o papai, que o Dindo, a Dinda, que o vovô, que o seu responsável, né? O titio, a titia, fazem que você reproduz, né? Quem aí já brincou de ser professor? Olha que bacana, professor maravilhosa. Sejam professores, tá, gente? Quem já brincou aí de ser médico, de ser mecânico, de ser policial, de ser pedreiro? Quem já brincou de estar comercializando alguma coisa, de estar vendendo alguma coisa? Então, isso é reproduzir o que a gente vê os adultos fazendo e nunca responder a pergunta. E aí, o que você vai ser quando crescer, Anderson? O que você vai ser quando crescer? Anderson disse que vai ser em perto de Libras. Eu, quando eu crescer, porque eu sou uma menina, eu, quando eu crescer, acho que vou ser professora, gente. Será que eu tenho jeito? Acho que eu penso. Só um pouquinho. Só um pouquinho de jeito para ser professora. Se disserem aqui que eu não tenho, vou ficar muito triste. Então, vamos lá. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades que, mais tarde, irão desempenhar com perfeição. Então, você começa a aprender, na verdade, eles, na verdade, os indígenas, eles começam a aprender de pequeno, várias atividades, que eles, quando chegarem na fase adulta, já vão saber fazer com perfeição. Então, por exemplo, eu brinquei muito, né? Tirando todas as brincadeiras que a prova acabou de fazer, a prova brincou muito de ser professora e brincou muito de costurar roupas para as bonecas. Então, cresci e sou professora, né? Sou professora e costuro mais ou menos bem, né? Não é também não, mas eu costuro direitinho. Então, assim, à medida que você vai crescendo e você vai fazendo coisas, que você vai imitando o que o adulto fez, a ideia é que quando você chega na fase adulta, você já sabe fazer aquilo muito bem. Agora, lembrando o seguinte, nem tudo que um adulto faz, né? Vocês aí, crianças, podem fazer. Vocês precisam ter o quê? Segurando. Então, nada de brincar com fogo, nada de brincar com pata, tá? Muito cuidado na reprodução e sempre sob a supervisão de um adulto, certo? Vamos lá. Virem na Bahia, atualmente, cerca de mais de 37 mil indivíduos representando 16 grupos étnicos. Então, são 16 grupos, o quê? Indígenas. Então, a própria de todos esses nomes ali, que, inclusive, ela já pediu que vocês pesquisassem, tá? Os Paiaiás, Pataxó. E aí, a pergunta na broca. Pai, no Filipeira, de novo, a pessoa pergunta, será que existe alguns indígenas? Será que tem o Filipeira? E aí? Eis a questão, né? Vamos refletir sobre isso. Olhem bem para essa imagem aqui. A própria que vocês prestem bem a atenção. Nessa imagem aqui, que é uma imagem de indígena, vocês perceberam que os traços, a fisionomia já não é tão aquela ideia que a gente tem do indígena, né? Que a Patroço está fazendo várias imagens. Percebam que eles se assemelham muito mais, na verdade, ao povo brasileiro de uma forma geral. Por quê? Porque a gente criou essa imagem de que o indígena, ele precisa ser de determinada maneira. Mas não é bem assim. Vamos tirar essa ideia aí da nossa mente, tá? Vamos lá, mas para repensar várias coisas. Até porque a atualidade pede que a gente repense várias atitudes. Bom, os Tupinambás de Oliveira, por que a gente vai falar sobre eles? Porque daqui a pouco a gente vai ver a vida de uma criança dessa aldeia ainda. Os Tupinambás de Oliveira, inclusive, na região de Mata Atlântica, no sul da Bahia. Ou seja, descendo no mapa lá para a parte de baixo da Bahia. Sua área situa-se a 10 quilômetros ao norte da cidade de Lheiros. E se estende da costa marítima da Vila de Oliveira até a Serra das Trepes e a Serra do Padeiro. Isso aí, na verdade, é só informação geográfica para vocês, para vocês entenderem mais ou menos onde é que fica essa tribo indígena, certo? Então, vamos lá. Aqui é uma foto, né, dos indígenas, dos Tupinambás de Oliveira. A voz está falando de que estava nada. Bom, os Tupinambás de Oliveira vivem em pequenas unidades residenciais, né, distribuídas em uma área de cerca de 50 mil hectares. mais um desafio para vocês. Quantas equivalem a um hectare? Vamos aqui? Escrevam aqui embaixo nos comentários para a própria devolta. Ela vai passar para dar uma olhadinha, viu? Apesar de não viverem isolados dos indígenas, não indígenas, né, os Tupinambás de Oliveira vivem em áreas residenciais com características próprias, comumente designadas de lugares. E olha só, se a gente reparar aí nessa foto, são o quê? Casos que a gente já conhece, né, casos de alvenaria, que a gente já explicou também o que é a casa de alvenaria para vocês. E aí, eles vivem em pequenas unidades residenciais, certo? E aí ele fala, né, que essas unidades residenciais são distribuídas em 50 mil hectares. É um território que não é tão pequeno assim que vocês vão descobrir porque vocês irão para o hospital que é o hectare. Vamos lá? Bom, além da agricultura, né, outra atividade importante para a subsistência dos Tupinambás é a pesca que é realizada predominantemente nos rios e nas áreas de brejo, que é entre o rio e o mar. Então, o que a gente falou, fora toda a atividade turística que tem, né, no sul da Bahia, a Ilhéu, toda essa área, eles também vivem queijo da pesca que eles fazem aonde? No rio e em brejos, certo? E a Pó já falou que essa ideia da pesca é importante por quê? Porque eles também utilizam, não só no caso aqui para a venda, né, mas principalmente para os seus sustentos. Vamos lá? Atividade. A Pó já falou, vou falar mais uma vez, vocês já lembram que eu sabe de ouvir, mas aqui vão repetir. A atividade, na verdade, ela é uma atividade da Secretaria de Educação, certo? O professor da turma de vocês vai querer decidir se ele vai utilizar essa atividade ou não. Vocês são livres, certo? Para agora fazerem junto com a prova ou realizarem a atividade com o professor de vocês, certo? Então, vamos lá para mais uma atividade. Olá, aluno, você já parou para pensar como é a rotina de uma criança indígena? Já pararam o tempo que a Pró-maria colocou eles para pensar, né? Bom, de uma criança indígena que obviamente mora em uma aldeia, vamos conferir um exemplo, né? Um índiozinho chamado Jonathan. E o que será que ele tem de interessante? Bom, através do vídeo abaixo, você descobrirá com um índiozinho chamado Jonathan da tribo Tupinambá da aldeia Itapã, localizado em Oliveira. Então, lembra que a Pró falou sobre? Agora, na cidade de Ilhéus, Bahia, divide o seu tempo entre os estudos, brincadeiras, e o seu gosto pela leitura. Vamos conferir? Vamos sim! Como será a rotina de quem mora em uma aldeia? Vamos conferir em Oliveira, como uma criança indígena divide o seu tempo entre os estudos, as brincadeiras e o seu gosto pela leitura. Acompanhe. Meu nome é Jonathan, meu nome em Tupi é Ibe, significa terra. Eu gosto mais de brincar, estudar. É na aldeia Itapuã, situada em Olivença, município de Ilhéus, no sul da Bahia, que Jonathan passa a maior parte do seu tempo. Aqui, sua rotina é diversificada e o que não falta é disposição para brincar. Depois da brincadeira, é a vez da educação. Para chegar até a escola, os alunos percorrem por 30 minutos. Antes que a aula comece, um ritual é... Pró, está parado o vídeo. Coloca só o vídeo de novo. Pró, se reconhecer, se auto-reconhecer como indígena. Eu fico muito feliz quando eu chego para a gente cantar, para a gente brincar. Então, para mim, é uma alegria imensa ver uma criança que até um certo tempo não falava e hoje já começou uma música... Como será a rotina de quem mora em uma aldeia? Vamos conferir em Olivença como uma criança indígena divide o seu tempo entre os estudos, as brincadeiras e o seu gosto pela leitura. Acompanhe. Meu nome é Jonathan, meu nome é Tupi, é Ibe, significa terra. Eu gosto mais de brincar, estudar. É na aldeia Itapuã, situada em Olivença, município de Ilhéus, no sul da Bahia, que Jonas passa a maior parte do seu tempo. Aqui, sua rotina é diversificada e o que não falta é disposição de brincar. Depois da brincadeira, é a vez da educação. Para chegar até a escola, os alunos percorrem a escola. Como será a rotina de quem mora em uma aldeia? Vamos conferir em Olivença como uma criança indígena divide o seu tempo entre os estudos, as brincadeiras e o seu gosto pela leitura. Acompanhe. Meu nome é Jonathan, meu nome em Tupi é Ibe, significa terra. Eu gosto mais de brincar, estudar. É na aldeia Itapuã, situada em Olivença, município de Ilhéus, no sul da Bahia, que Jonathan passa a maior parte do seu tempo. Aqui, sua rotina é diversificada e o que não falta é disposição para brincar. Depois da brincadeira, é a vez da educação. Para chegar até a escola, os alunos percorrem essa estrada por cerca de 40 minutos. Antes que a aula comece, um ritual é realizado. além do ritual, os alunos também aprendem sobre cultura indígena e a língua tupi. A gente trabalha com as crianças do Poronsi, trabalha na questão da língua, trabalha na questão do artesanato, do traje, de sua roupa, de sua configuração, da sua própria traje para fazer as suas apresentações e se reconhecer, se auto-reconhecer como indígena. Eu fico muito feliz quando eu chego para a gente cantar, para a gente brincar. Então, para mim, é uma alegria imensa ver uma criança que até um certo tempo não falava e hoje já canta uma música que é uma professora de cultura e ensinou. Jonathan sempre se interessou pela leitura. Frequentar a biblioteca e ter contato com os livros é um hábito que adquiriu desde que aprendeu a ler. Eu gosto muito de ler, porque aí a gente desenvolve mais aprendendo, estudando, aí a gente aprende mais ainda a língua tupi e outras coisas mais, ainda até o português. A leitura não é praticada só na escola. Em casa, sua relação com os livros também é intensa. Ele tem bastante cuidado com os livros e está sempre ali lendo para aprender mais o que ele não sabe. Tem hora que ele passa, tem muita dificuldade com a leitura, aí fica ali se esforçando para ver se você aprende mais. fica assim quebrando a cabeça e vai lá, tenta, apaga, escreve de novo até quando dá certo fazer direito. Nos momentos em que não está estudando, tomar banho de rio com os amigos é a opção preferida de Jonathan. E como toda criança, ele também tem um sonho. Meu sonho é que eu quero ser motorista e o que eu quero ganhar mais é uma bicicleta que minha irmã tem, ela não deixa ninguém brincar. E aí, o que acharam do vídeo? Na verdade, o vídeo traz para vocês várias informações que a própria trouxe aqui, inclusive, sobre a educação indígena, que a própria disse para vocês que existe uma lei que assegura a ele uma educação específica e que é voltada, na verdade, para a cultura e os costumes dele. Certo? Então, vamos lá. Passando os nossos slides para que a gente possa, na verdade, fazer a nossa atividade. Bom, com base no vídeo e no pequeno trê deste introdutório na verdade acima, peça a ajuda de um familiar, de um responsável e responda a atividade em seu cabelo. Questão, como é o nome do índiozinho abordado no texto e no vídeo? Qual o nome dele? A qual tribo pertence o índiozinho, o indígena? Onde está localizada a aldeia em que ele vive? Questão 4, no final do vídeo, a repórter diz que toda criança tem um sonho. Qual é o sonho dele? E o seu? Qual o seu sonho? Faça um desenho bem bonito representando a cena que você mais mostrou do vídeo. E se possível, compartilhe com os amigos e familiares nas redes sociais. E não esqueçam de que marcar quem? A SEDUC, a Secretaria de Educação de Pereira de Santana, para que a gente possa depois se repostar, né? E a Pramadeira, enfim, conseguir ver os desenhos de vocês. Porque para a gente é muito importante sair. Certo? Bom, a atividade complementar. Olá, meninata. Vamos para mais uma atividade sobre a cultura indígena? Observe atentamente a imagem abaixo. E com a ajuda de um familiar, responda, né? A atividade em seu caderno. Ou com a ajuda do irmãozinho mais velho, com a ajuda do responsável por você, com a ajuda de querer tomar conta de você aí nesse período? Vamos lá. Letra A. Descreva, né, o que está sendo retratado nesta imagem. O que está sendo retratado nesta imagem aqui? Né? O que tem aqui nesta imagem? Então, vamos lá. Letra B. As pessoas retratadas que parecem com você ou com seus familiares? Sim ou não? Como essas pessoas são conhecidas, né? Letra B. Pesquise quem são os povos Tupinambás. Olha que a prova deu um monte de dica aqui pra vocês, né? Quem são os povos Tupinambás? Eles vivem onde? Né? O que que eles fazem? A prova deu várias informações aqui durante o vídeo. E vocês podem voltar, né? Pra poder olhar lá direitinho e ter a certeza do que que vai responder. Bom, faça um desenho, uma poesia, um texto ou graça um pequeno vídeo sobre a parte da pesquisa que você mais gostou, né? E aí, depois que você fizer tudo isso, porque aqui só tem artista, né? Depois que você fizer tudo isso, você faz o quê? Compartilhe e marque aqui a CEDUC, que é muito importante pra gente ver o retorno de vocês. Saber que vocês estão assistindo as aulas, saber que vocês estão conseguindo, na verdade, realizar essas aulas atividades e mãos à obra, né? E aquilo que é importante, né? Lave o quê? As mãos. Lava a outra mão, lava a outra, lava a outra mão. E o quê, Anderson? Eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Usem o quê? Álcool em gel. E usem o quê? Máscara pra se proteger e proteger quem vocês amam, tá? Um beijo da Pro, um beijo aí de Anderson também, certo? Até a próxima, até a nossa próxima aula. Fiquem bem guardadinhos e... Cheio! e aí... E aí... E aí...